MÁFIA 3 2 é dona da 2K e da Rockstar E é um jogo de mundo aberto Certo? Com coisas de máfia Eu acho muito foda Esse esquema de mob E aquela coisa da máfia italiana Coisa e tal, não sei o que Bom Eu não sei se vocês lembram Eu até já joguei máfia, mas eu gostava do Godfather Lembra o Godfather? Que era maneiro pra cacete E o máfia tem uma pegada parecida Com o do Godfather também Mas Depois do sucesso Retumbante de GTA 5 E a Take-Two sendo dona das duas E a 2K sendo prima Da Rockstar Eu imagino que nós teremos Grande influência de GTA 5 No Máfia 3 O Máfia 2 Ele foi um jogo muito bom, muito aclamado E foi maneiro pra cacete também Mas o mundo aberto do Máfia 2 Não chega Nem se compara com o mundo aberto De GTA Isso pode tranquilamente mudar Nesse novo jogo Não sabemos a história que eles vão decidir contar Não sabemos que lugar que eles vão Porque o outro foi Empire City Uma coisa dessa Mas quem sabe Eles não estão tentando fazer uma leve extensão Do sucesso do GTA 5 para o Máfia Até porque o GTA 6 vai demorar tanto tempo pra sair E o GTA 5 ainda tá bombando Mas o Máfia 3 chegou no momento ideal Faz anos que saiu o último Máfia E o momento é ideal Pro lançamento desse Máfia 3 Eles falaram que vão liberar mais informações Durante a próxima semana Vamos ver E eu vou cobrir pra vocês aqui tudo Porque eu acho que tem um potencial gigantesco Eu não joguei tanto Máfia 2 e Máfia 1 ainda Mas o Igor, né O 3 Ele comentou comigo que pra ele Máfia 2 foi um dos melhores jogos de geração passada Ele gostou muito Eu joguei um pouco só Eu, como falei pra vocês, eu gostava mais do Godfather Mas, mesmo assim Deve ser muito interessante E o Máfia 3 pode ser uma revolução da própria série E se tiver multiplayer Né Poder jogar Eu quero multiplayer Pra mim Assim O GTA consegue fazer um multiplayer bem elaborado Com você cria missões, caralho e tal Mas Eu gostaria muito desses jogos de mundo aberto Que tivesse Multiplayer tipo assim Chamei meus amigos que estão aqui no mundo aberto zoando Isso aí pra mim já tá ótimo Se você conseguir fazer quest com seus amigos Então melhor ainda Tipo Far Cry, né Mas eu não sei Não sei como é que vai ser Essa parada Então eu tô muito na expectativa Dos anúncios que a 2K vai fazer sobre Máfia 3 Porque eu acho que tem O potencial pra ter pelo menos um pouquinho Da força do GTA V Um mundo aberto tão grande quanto o do GTA V Um mundo vivo E um mundo forte que nem o do GTA Com a pegada de Máfia Com uma dublagem fantástica Dos seus personagens Com bons personagens Uma boa história Boas mecânicas Então Máfia 3 Tá na lista Pra gente ficar de olho Se tem o potencial de ser Não ser um novo GTA Porque isso não dá Mas é como Fosse um Um gostinho aí No meio do caminho Até o GTA 6 Só deve sair daqui uns 3 anos Sei lá Que vamos combinar Que o GTA 5 Daqui a 2 meses Vai fazer 2 anos de vida Né Então tipo Daqui a 3 anos São 5 Então Podemos chutar Por aí Daqui uns 3 anos Só o GTA 6 Mas até lá Né E vamos ver Como é que vai ser Esse Máfia 3 Na pegada Quando vai ser lançado A gente também não sabe Eu chuto que no ano que vem Duvido muito que esse jogo lance esse ano Pra eles anunciarem assim Provavelmente deve lançar no ano que vem Deve mostrar na E3 do ano que vem E lançar Pro Holiday do ano que vem Então O meu chute É que saia pra depois de setembro do ano que vem Esse jogo É um chute É Vamos ver Vamos esperar os anúncios Eu vou mostrar pra vocês Todas as novidades Porque eu fiquei muito interessado Né Justamente por tudo isso que eu falei pra vocês O que vocês acharam? Se vocês gostam da série de Máfia O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Tá bom? Galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Com 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu